E com o lançamento da Sektor, é claro que o Guia Excepcional vai mostrar pra vocês os primeiros combos com a Sektor. Vamos lá, é com você, Guia Excepcional! E salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Guia Excepcional aqui. E galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês os combos da Sektor, personagem muito forte no MK1. Ela zoneia demais e tem vários combos interessantes de dano alto. Bora lá! E bora começar com um combo simples, começando aí do médio dela, o frente 2, tira um dano interessante e deixa o adversário em setup. Você vai fazer o frente 2-1-2, no alto você faz o baixo-trás-4, que é o teleporte, faz o frente 2-1, faz os mísseis ali, estende 3 e finaliza no míssel pra ter um setupzinho. Este é o combo para punições rápidas, tira bastante dano por ter começado com um quadrado-quadrado e é muito interessante estar fazendo na luta. Você vai fazer o quadrado-quadrado, faz o teleporte, já pula com o triângulo-quadrado-triângulo bem rápido, faz os mísseis pra continuar o combo e finaliza no pulo-triângulo-quadrado-triângulo, mais um míssel segurando pra trás. E a Sektor é uma personagem que consegue combar tanto do overhead, tanto do lowzinho. E esse aí é o combo do lowzinho que eu coloquei pra vocês, terminando em setup com um míssel muito interessante. Você vai fazer o trás-x, cancela no teleporte, pula com o 2-1-2, faz o L-2 pra frente, faz o 2-1-2 novamente no alto, faz os mísseis pra deixar no alto e finaliza com o chute-x mais um míssel para o seu setupzinho. E como eu acabei de falar, é o combo do low e do overhead, e tá aí o combo de overhead, você precisa do motaro pra fazer esse combo e tira muito dano, como vocês podem ver. E foi sem barra, tá pessoal? Vai fazer o trás-triângulo, faz o lança-chamas, chama o motaro bem rápido, quadrado o triângulo, faz o teleporte, e aí você vai pular com o 2-1-2, vai fazer o baixo-trás-2, que são os mísseis, pula com o 2-1-2 novamente, e finaliza no teleporte pra 375 de dano. E se prepare que o dano da sector com o motaro é muito alto quando você consegue conectar essas duas barras aí, junto com o 2-teleport do motaro, olha o dano que isso tá tirando, pra finalização isso é excelente, você vai fazer o quadrado-triângulo, míssel amplificado e o teleporte do motaro, vai repetir isso novamente, olha só o dano que já tá tirando. E aí você vai fazer o 4-2 e teleporte, pular com o 2-1-2, vai fazer o baixo-trás-triângulo, que são os mísseis, 2-1-2 novamente, e finaliza na bombinha segurando pra trás. E no canto ela tem um dano muito alto também, aí eu usei a mesma rota usando os dois mísseis, usando o motaro, e olhem só o que dá pra fazer no canto, olha só essa bagunça aí, de 530 de dano mais setup. Você vai fazer a rota do 4-2 e o míssel mais o motaro, vai fazer isso duas vezes, lembrando que você não precisa começar com o 4-2, pode ser com o quadrado-quadrado, por exemplo. E aí você vai fazer o frente-2-1-2, cancela na bombinha aérea, faz um dash, stand-3 e míssel, novamente stand-3 e míssel, stand-3 é o X, tá pessoal? E aí você faz o X de novo, e o míssel amplificado pra ter o setupzinho. E o dano dela com o Fatal Blow não é brincadeira, viu pessoal? Tira muito dano, ainda mais usando essa rota aí, com os dois mísseis mais o motaro, tira muita coisa. E é bem fácil, você vai fazer o 4-2 e míssel, mais o motaro, vai fazer isso duas vezes pra amplificar bastante o dano, e aí você vai fazer 4-2, teleporte, dá um dashzinho, 4-2 e o Fatal Blow pra tirar um dano absurdo, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa um joinha aí, se inscrevam no canal do Warner Play, e deixa um comentário do que você achou dos combos da Sector. É isso, um abraço pra todo mundo, e falou! E é isso, gostou da Sector ou não? Coloca nos comentários, eu quero saber aqui, e ó, a gente faz análise, todas essas análises de todos os personagens lançados no Mortal Kombat 1, beleza? Sempre ali no lançamento, na semana de lançamento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e eu te encontro amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Um abraço, até amanhã, tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.